Olha lá na ponta esquerda a tentativa de descer do inimigo de Honduras, levou a bola pra perda, a direita rolou pra trás, atenção, tentativa de invasão na grande área, bola batida, caixa! 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 Goool de Honduras! Martínez no fundo do barbante, mas que bobeira da defesa no Brasil! Martínez, metendo pro fundo do gol, meio que de cobertura por sobre o goleirão Gabriel, a bola pro fundo do barbante, meu Brasil querido! Toma o gol aos 12 minutos e a etapa inicial de partida, Romano! Atenção, Neymar dominou, levou pra perda, a direita abriu pro Hulk, vai queimar pro gol, bateu pra trás, bola vai entrando, Damião Caixa! Gaxa! 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 É do Brasil! Damião! Leandro Damião! Depois que o Neymar fez outra grande jogada, clareou pro Ruc. Ele chegou na linha de fundo, mandou pra trás, bateu cabeça, defesa de Honduras. Leandro Damião chegou no Carminho, cutucou pro fundo do barbante, pro fundo do gol, explode a torcida brasileira em Newcastle e em todo o Brasil. Leandro Damião empata o jogo, tá tudo igual em Newcastle, aos 37 minutos do finalzinho do primeiro tempo. O Brasil vai lá e creu um para o Brasil, um para a Honduras. Ela voltou aqui na ponta direita dominada e trabalhada a favor da equipe de Honduras, lá pelo setor direito, vem pra Martínez. Jogou pra Espinosa e a Espinosa dominou, bateu, caça! 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 GOOOOOOOL de Honduras! Espinosa de longe! E fraquinha no canto direito, o Gabriel aceitou. Que que é isso, meu Brasil querido? Aos dois minutos da etapa complementar, uma bola quase que atrasada e o Gabriel aceitou pro fundo do barbante, lá no cantinho. Dois pra Honduras, um para o Brasil! No primeiro lance do Oscar, ele ficou esperando justamente um pênalti que não existiu. Na sequência, o camisa 5, o Velasquez pisa no pé do Damião, já tem amarelo. Se ele fez pênalti, ele tem que tomar o segundo amarelo e aí seria expulsão. Pênalti para o Brasil. Dá show, Neymar! Neymar tomando posição pra cobrança de pênalti para o Brasil, aos 5 minutos da etapa complementar. O Brasil tá perdendo Honduras 2x1, o Brasil precisa empatar pra virar o jogo. Atenção, capricha Neymar, põe lá que é lá que a menina gosta, Neymar. Vai pra bola, bateu, caça! 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 É do Brasil! Neymar, 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 Neymar para o Brasil! O garoto do Brasil vai pro fundo do barbante, mete no fundo do gol, cobrança perfeita, meia altura no canto direito. Neymar, dá show, Neymar, dá show, Neymar! Leve essa medalha para o Brasil, Neymar, no fundo do gol, o Brasil empata o jogo! A bola aqui para o segundo esquerdo, dominada pelo Oscar, o Oscar domina para frente, meteu a bola para Neymar, Neymar domina pela minha esquerda, meteu para dentro, Daniel fez o giro, bateu, caça! 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 Leandro Damião, é o segundo dele, depois de grande jogada de novo de Neymar, tá show, Neymar, tá show, Neymar! Ele veio para Leandro Damião, fez o giro para a perna direita, na entrada da grande área, na entrada da área VIP de perna direita, guardou no canto direito, no fundo, no fundo, no fundo do gol, Neymar, gasta a bola, dá show, Neymar, dá show, Neymar, dá show, Neymar! Ele veio para Leandro Damião, que fez o giro e guardou no canto direito, passa à frente o Brasil, divina, 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 é mais gostoso, é o terceiro do Brasil, é o segundo do Leandro Damião!